Anabeto! Assim é o cenário do nosso sobismo! Não é só a transmissão em direito. Hoje, Aldo Alberto, não é só uma questão da UNITA. Aldo Alberto, hoje, é uma questão da República. O povo angolano está aqui em direito a fazer esse live para que todos saibam como é que o povo angolano quer estar se comportando em relação à destituição do Aldo Alberto. O Aldo Alberto, hoje, é o líder da Frente Patriótica Unida e nós não vamos aceitar a impulsão que se posta pelo regime do MPLA. Nós não queremos empelar, nós não queremos ser na defesa. Aldo Alberto! Aqui está! Aldo Alberto! Aldo Alberto! Acompanha, eleita e direita. Qual é a direita dos professores colegas? A falar é que o Estado é todo. Aldo Alberto! Aldo Alberto! Aldo Alberto! Acompanha, eleita e direita. Acompanha, eleita e direita. Sama-cuba não, anda bem-tossi! Acabei de fazer uma transmissão agora em direita, que é para confirmar como é que estão as coisas aqui no Salvismo.